Salve galera, tô com as palestinárias com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Hoje eu venho atualizar para vocês um vídeo bem antigo, né? Sobre o bug das peças do aceitamento em todo local Vou explicar para vocês como que funciona Tá bem simples de estar fazendo aí, certo? E mostrar os locais aí também necessários Antes disso, eu vou mostrar aqui o meu armazinho, como é que ele tá, tá galera? A quantidade de... tá? Olha aí, o fio de ferro, tá? Beleza, parafuso também, a quantidade de parafuso Vela de ignição, a quantidade que tem Para a gente fazer a comparação aí da quantidade que vai vir para cá, tá? Isso também vai funcionar com a mangueira, com a mianto Porém, eu não vou lá nesses locais aí, né galera? Eu já peguei, tá bom? Vamos sair aqui do mapa Eu vou explicar aqui quais são os mapas aí que funcionam, tá ok? Beleza galera? Muito... Mano, isso é muito importante, ainda mais para quem tá no início Beleza? Olha galera, esse bug vai funcionar aqui no hotel, tá? Para você poder estar pegando parafuso no hotel Beleza? Vai funcionar também na fazenda Para pegar os ferros, tá bom? Vai funcionar no esgoto Para você poder pegar o amianto E no laboratório para pegar aquela mangueira De borracha, né galera? Beleza? Na fábrica não vai funcionar Na fábrica vem antena Mas eu vou explicar para vocês como funciona Para você pegar sempre antena aqui neste local, tá bom? Aqui, o posto de gasolina também vai funcionar Para você pegar a vela dignação, tá? E na central de transporte Vai funcionar na caixa do assentamento, tá? Aquela marronzinha, né? A pretinha lá que vem É o seguinte do assentamento E aquela laranja, né? Vermelha, não sei como é que você... Acho que elas são a cor dela, né? Beleza? Aqui vem da empilhadeira Ela também vai funcionar Vamos começar aqui então, galera Primeiro, no hotel, tá? O que ele vai fazer? Vamos lá primeiro, tá? Lá no hotel Eu pensei que estava resetado A fazenda já vai ser mais fácil Para limper a fazenda toda Eu acho que eu não recolhi os materiais aí Vamos lá Beleza, galera? No hotel, ele vai... Os parafusos Eles vão se encontrar Eu agora não sei se eu deixo esse privado Né? Mostra aí Deixa ele... Beleza? A gente vai ter que liberar Aqui essa... Esse furão, tá? Tá pegando fora É bem no início do jogo, né? Galera, o caminho do sobrevivente aí Bem lá no início Você já libera Olha aí Eu estou com a pro limite de zero Mostrando, tá? Vou matar os zumbis que estão aqui dentro Acabou no caixote já direto Os zumbis são bem fáceis Tá, galera? Vou matar eles aqui E já volto aí Prontinho Galera, já matei todo mundo Subi para dar aquele autosave, né? Porque como eu vou colar pasta aqui Para os zumbis não voltarem, né? Beleza? E agora a gente vai direto lá na caixa Onde vem o parafuso Tá? A gente vai abrir essa caixa Não vai recolher o... Se quiser recolher Pode recolher Não tem problema não, tá? Apareceu o parafuso aqui Tá bom? Aí o procedimento que a gente vai fazer aqui agora Galera A gente vai fechar o jogo completamente E realizar a colagem de pasta, tá? Ou você pode estar desinstalando Instalando o seu jogo Bando dados Normalmente aí, beleza? Para quem joga em iPhone Tá bom? Desta forma Aí esse parafuso aqui Ele vai lá para a caixa do assentamento Tá, galera? E você vai repetindo esse processo Até parar De vir o parafuso aqui Beleza? Você faz duas Três Quatro Cinco vezes Parou de vir o parafuso Acabou aí Aí você cola a pasta E espera que daqui dois dias Ele vai aparecer de novo aqui Para você poder pegar E fazer esse procedimento de novo, tá? Eu vou colar pasta aqui Já volto com vocês Para a gente estar indo lá na fazenda Eu vou fazer só uma vez Tá? Beleza? Eu não vou ficar fazendo Até o parafuso sumir Vamos lá Deixa eu colocar o jogo aqui Pronto Agora vamos lá para a fazenda, tá? É... Já fizemos aqui no... Hotel Bora lembrar Que esse procedimento Você vai fazendo ele Até parar E vir o parafuso, tá? Beleza? Aí é porque acabou Dá para fazer quatro Comenta aí, galera Quantas vezes Você conseguiu Pegar os parafusos E a luz Lá para a caixa do assentamento Tá? Para o restante Para a galera que vai chegando aí no vídeo É... Ver essa informação aí depois Beleza? Bom, a fazenda A gente limpou ela toda, cara Com a brutalizadora Eu acho que eu deixei Não Eu não abri o baú? Vou abrir Tá? Não abri o baú Aqui também vai funcionar da mesma forma Tá, galera? Você vai abrir o baú É o que eu mostrei antes lá Não tem como adicionar itens na caixa do assentamento Tá? Apareceu o fio de ferro A gente vai fazer o mesmo procedimento Tá? A gente vai eliminar o jogo completamente E realizar aí a colagem de pasta E eu já volto com vocês aí Vamos lá Pronto Agora vamos lá para a rodovia Tá, galera? Beleza? Eu vou mostrar aí para vocês, tá? Esse é o último ponto que a gente vai passar E eu vou explicar como é que funciona Os outros locais aí Bora E aqui vai vir a vela de ignição A gente vai repetir e fazer o mesmo processo Tá? Vai abrir aqui o carro Beleza? De preferência Olha aí, ó Vem as duas velas de ignição E de quebra ganhamos um filtro de ar Tá, galera? Vou fechar o jogo completamente E realizar a colagem de pasta Vamos lá Certo, galera? Então fizemos aí o bug Nesses locais Certo? É... Aqui No esgoto, galera O que eu indico para você, tá? Vai lá no esgoto Limpa as escadas Funciona nas escadas Mas limpa as escadas todas Primeiro Limpa Mata o zumbi Tudo, tá, galera? E deixa a última caixa Aquela que você pega no finalzinho Não tem aquela caixa lá Que tem o Peres lá O Bersack, né, galera? Você faz Deixa só ela E faz ali nos amiantes Ali naquela caixa, tá? Beleza? Pra ficar mais rápido Pra você Né? Ela passa Já pega a caixa ali No laboratório, galera É bom pegar a primeira caixa Do A1 Tá? Do A1 A primeira caixa Às vezes vem a caixa logo no início Né? Quando vem uma caixa ali Que viu a borrachinha Faz logo nessa primeira caixa Porque ela vai antecipando aí Dos outros setores, né? Quando parar de vir Não vai vir mais nos outros setores Aí Você vai fazer A2 2, 1, 2, 1 Entendeu? 1 A1 1 A1 mesmo Você já consegue Procedimento até boas Beleza? Aqui na fábrica Galera Se não vier antena O que você faz? Entra na fábrica É... Né? Ativa os painéis lá Tudo mais Entra Lá na parte de baixo E verifica se veio antena Se não veio antena Você cola a pasta Tá? Vem aqui no bosque E abre um baú E volta E verifica se a antena Ela apareceu Tá? Galera Se ela não apareceu Cola a pasta Espera Tá? Espera um pouco Volta depois aí Antes da fábrica resitar Até vir antena Tá? Galera Se não ela vai ficar Com esse negócio aqui Vai ficar travado Nas antenas Dessa forma aí Você consegue Não adianta Utilizar a ração Pra resitar Os mapas Nenhum deles Tá? Não adianta usar ração Essa ração aqui Pra atualizar o mapa No hotel Parou de vir parafuso Parou Ele só vai aparecer Galera Dois dias Depois Da primeira vez Que você pegou Tá? Então se você pegou aí Os parafusos Dez horas da manhã De um dia Vai aparecer aí Dez horas da manhã Daqui dois dias É dois dias Contados Pra atualizar Então se você usar ração Você só vai estar perdendo ração Tá? Se você quiser pegar Esse vídeo Você vai usar Não vai aparecer Tá? O jogo ele é assim mesmo Por isso que a gente faz Os bugzeiras aí Na central Também é a mesma coisa Você fez o bug Lá na caixa da central Recebeu os seus itens Veio item pra caramba Veio item pra caramba Parou de vir Dois dias Você pode estar fazendo Voltando Nesses locais E verificar se tem Um pouquinho Um milho de recursos a mais Aqui na central Sempre vem um pouquinho Umas brigas Pobre Né? Um 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 Verificando Se tem mais Alguma coisinha Né? Galera Aí você cola a pasta E vai vir tudo Aqui pra caixa Do assentamento Esse bug Ele já é bem antigo Né? Galera Beleza? Eu estou atualizando ele aqui Com as informações novas Né? Beleza? Pois a gente estava aprendendo Como é que ele funcionava E tudo mais Com algumas dúvidas aí Que foi Sanadas aqui No Caso você ficou com alguma dúvida Deixe aí nos comentários Tá? É Olhe aí Tá bom? Galera Então a gente estava aqui Com 41 41 A gente pegou 6 E o 47 Tá? Vale lembrar que isso aqui Pode aumentar e muito Pode fazer 4 5 3 Vezes aí Né? Galera O parafuso Estava com 300 Dei o 6 parafusos pra cá Tá bom? E aqui a gente estava com 77 Pegou mais 2 Dei o para 79 Tá? Galera Então vale lembrar Eu fiz apenas uma vez Pra mostrar pra vocês Que vêm pra cá Estar aí a prova Não tem como ele tinha Disponar E tem Mas galera Eles vieram por conta disso Daí Depois que quiser Tá? Então você pode estar fazendo 4 5 5 Acredito que até 6 Aí dependendo Tá? É Comentei quantas vezes Você já conseguiu fazer Essa banquiseira aí Tá bom? Eu vou ficando por aqui Galera Não vai embora com o likezão Não Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer Tá? E a palavra chave Pra quem assistiu Até aqui galera É aceitamento Deixe aí Dá nos comentários A palavra Aceitamento Conta um salve aí Coloca a figurinha Do seu canal Aí no próximo Tá bom? Brigadão Não vai embora com o likezão não Tá? Deixa ele aí Grande abraço E fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri